João Bernardo Eu não sei se é amor ou se é um protetor Só sei que me aponta, aponta Anjo que brilha, anjo que inspira Anjo que ilumina a minha escuridão Eu não sei se é amor ou se é um protetor Só sei que me aponta, aponta Anjo que brilha, anjo que inspira Anjo que ilumina a minha escuridão Eu não sei se é amor ou se é um protetor Só sei que me aponta, aponta Anjo que brilha, expira Ilumina a minha escuridão Anjo deu a inspiração pra compor essa canção Pra falar de uma paixão que vem do coração Anjo deu a inspiração pra compor essa canção Pra falar de uma paixão que vem do coração Anjo que brilha, anjo que inspira Anjo que brilha, anjo que inspira Anjo que ilumina a minha escuridão Eu não sei se é amor ou se é um protetor Só sei que me aponta, aponta Anjo que brilha, anjo que inspira Anjo que ilumina a minha escuridão Anjo deu a inspiração pra compor essa canção Eu não sei se é amor ou se é um protetor Só sei que me aponta, aponta Anjo que brilha, anjo que inspira Anjo que inspira, ilumina a minha escuridão Anjo deu a inspiração pra compor essa canção Pra falar de uma paixão que vem do coração Anjo deu a inspiração pra compor essa canção Pra falar de uma paixão que vem do coração João Bernardo, na pegada do forró Vai, vai, vai canarinho que boa Vai, vai, vai canarinho Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, tô querendo te ver Vai, vai, vai canarinho que boa Vai, vai, vai canarinho Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, tô querendo te ver Foi eu que desenhei o soninho Fiz a sua gaiola, fiz a sua prisão Tá no meu coração Foi eu que desenhei o soninho Foi eu que desenhei o soninho Fiz a sua gaiola, fiz a sua prisão Tá no meu coração Vai, vai, vai canarinho que boa Vai, vai, vai canarinho Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, tô querendo te ver Vai, vai, vai canarinho que boa Vai, vai, vai canarinho Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, tô querendo te ver Vai, vai, vai canarinho que boa Vai, vai, vai canarinho Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, tô querendo te ver Foi eu que desenhei o soninho Foi eu que desenhei o soninho Fiz a sua gaiola, fiz a sua prisão Tá no meu coração Foi eu que desenhei o soninho Fiz a sua gaiola, fiz a sua prisão Tá no meu coração Vai, vai, vai canarinho que boa Vai, vai, vai canarinho Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, tô querendo te ver Vai, vai, vai canarinho que boa Vai, vai, vai canarinho Eu vou atrás de você, eu vou atrás de você Eu vou atrás de você, tô querendo te ver Alô mulherada, tô pronto pro combate O papai chegou, tô pronto pro combate Alô mulherada, tô pronto pro combate O papai chegou, tô pronto pro combate Com a teca arrumada e uma parada da nazinha Tá, preparei minha bolada que eu agora vou montar Com a teca arrumada e uma parada da nazinha Tá, preparei minha bolada que eu agora vou montar Eu deixei a cadeia, tô fora da visão Fugido apenas nesse ar, agora vou aprontar Eu deixei a cadeia, tô fora da visão Fugido apenas nesse ar, agora vou aprontar Rata-tata-tata-tata-tata Aqui é do patrão Rata-tata-tata-tata-tata Rata-tata-tá-tata, é só diretoria A farra é do patrão Aqui é do patrão Alô mulherada, tô pronto pro combate O papai chegou, tô pronto pro combate Alô mulherada, tô pronto pro combate O papai chegou, tô pronto pro combate Com uma beca arrumada e uma quadrada na cinta Preparei minha bolada, que eu agora vou mandar Com uma beca arrumada e uma quadrada na cinta Preparei minha bolada, que eu agora vou mandar Eu deixei a cadeia, tô fora da visão Fugida penitenciária, agora vou avontar Eu deixei a cadeia, tô fora da visão Fugida penitenciária, agora vou avontar Aqui é do patrão É só diretoria A farra é do patrão Aqui é do patrão João Bernardo Na pegada do forró Entrei no Facebook pra te encontrar A minha intenção era te conquistar Mas não dá Te mandei um e-mail, mas não deu Entrei no Facebook pra te conquistar Eu só quero te amar Eu só quero te amar Ah, 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 ah Entrei no Facebook pra te conquistar Dediquei a minha vida pensando em você Eu fiz de tudo e vou levar você Só pra mim Só pra mim Eu mandei flores pra você Mandei mensagem Mandei mensagem no seu celular Vem pra mim Diz que sim Diz que sim Vem pra mim Te quero do meu lado Eu sempre vou te amar Vem pra mim Diz que sim Te quero do meu lado Eu sempre vou te amar Oh, 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 oh Te quero do meu lado Eu sempre vou te amar Oh, oh, oh Te quero do meu lado Eu sempre vou te amar Entrei no Facebook pra te encontrar A minha intenção era te conquistar Mas não dá, te mandei um e-mail mas não deu Entrei no Facebook pra te conquistar Eu só quero te amar Entrei no Facebook pra te conquistar Dediquei a minha vida pensando em você Eu fiz de tudo e vou levar você Só pra mim, eu mandei flores pra você Mandei mensagem no seu celular Vem pra mim, diz que sim Vem pra mim, te quero do meu lado Sempre vou te amar Vem pra mim, diz que sim Te quero do meu lado Sempre vou te amar Oh, 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 oh Te quero do meu lado Sempre vou te amar Oh, 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 oh João Bernardo, na pegada do forró Fui no forró pra dançar com o meu amor Chegando na sorte o charme o forró Fui no forró pra dançar com o meu amor Chegando na sorte o charme o forró Dizia charme, 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 charme o forró Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão Dizia charme, charme, charme o forró Fui no forró pra dançar com o meu amor Chegando na sorte o charme o forró Fui no forró pra dançar com o meu amor Chegando na sorte o charme o forró Dizia charme, charme, charme o forró Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão Tinha ricão, tinha doidão E eu também tava no meio do salão João Bernardo, na pegada do forró Ô mana, chega mais pra perto e vem brincar perto de mim Dou o meu bolinho pra você se divertir Ô mana, chega mais pra perto e vem brincar perto de mim Te dou o meu bolinho pra você se divertir Ela canta, ela dança, ela brinca de colim Ela chama, ela fala, que delícia de colim Ela canta, ela dança, ela brinca de colim Ela chama, ela fala, que delícia de colim Ela canta, ela dança, ela brinca de colim Ela chama, ela fala, que delícia de colim Ela canta, ela dança, ela brinca de colim Ela chama, ela fala, que delícia de colim Chega mais pra perto e vem brincar perto de mim Te dou o meu bolinho pra você se divertir Oh, mana Chega mais pra perto e vem brincar perto de mim Te dou o meu bolinho pra você se divertir Ela canta, ela dança, ela brinca de colinho Ela chama, ela fala, que delícia de colinho Ela canta, ela dança, ela brinca de colinho Ela chama, ela fala, que delícia de colinho Ela canta, ela dança, ela brinca de colinho Ela chama, ela fala, que delícia de colinho Ela canta, ela dança, ela brinca de colinho Ela chama, ela fala, que delícia de colim João Bernardo, na pegada do forró Meu amor, minha paixão Será que você gosta tanto assim de mim? Ou será que é pura ilusão? Volte logo e vem correndo Que eu estou que não aguento De saudade de você A saudade bateu forte em mim Atingiu feio o meu peito Por isso eu fiz essa canção Pra dizer que eu te amo Volte amor Eu estou que não aguento Volte amor O meu peito está ferido Volte amor Eu estou que não aguento Volte amor O meu peito está ferido Meu amor, minha paixão Será que você gosta tanto assim de mim? Ou será que é pura ilusão? Volte logo e vem correndo Que eu estou que não aguento Que eu estou que não aguento De saudade de você A saudade bateu forte em mim Atingiu feio o meu peito Atingiu feio o meu peito Por isso eu fiz essa canção Pra dizer que eu te amo Volte amor Volte amor Eu estou que não aguento Volte amor O meu peito está ferido Volte amor Eu estou que não aguento Volte amor Volte amor O meu peito está ferido Eu gasto meu dinheiro Tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida Não tem graça Olha que eu gasto meu dinheiro Tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida Não tem graça João Bernard Na pegada do forró Olha que eu gasto meu dinheiro Tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida Não tem graça Olha que eu gasto meu dinheiro Tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida Não tem graça Olha que eu sou de um poteiro Eu sou do cavaré Eu toco tudo que vier Olha que eu sou de um poteiro Eu sou do cavaré Eu toco tudo que vier Eu vou beber até morrer Eu gasto meu dinheiro Tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida Não tem graça Olha que eu gasto meu dinheiro Tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida Não tem graça Eu sou de um poteiro Eu sou do cavaré Eu toco tudo que vier Olha que eu sou de um poteiro Eu sou do cavaré Eu toco tudo que vier, eu vou beber até morrer Olha que eu gasto meu dinheiro, tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida não tem graça Olha que eu gasto meu dinheiro, tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida não tem graça Olha que eu sou de um puteiro, eu sou de um cavaré Eu toco tudo que vier, olha que eu sou de um puteiro Eu sou de um cavaré, eu toco tudo que vier Eu vou beber até morrer Eu gasto meu dinheiro, tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida não tem graça Olha que eu gasto meu dinheiro, tudo de cachaça Se eu não beber a minha vida não tem graça Olha que eu sou de um puteiro, eu sou de um cavaré Eu toco tudo que vier, olha que eu sou de um boteiro, eu sou de um cavaré Eu toco tudo que vier, eu vou beber até morrer João Bernardo, na pegada do forró Olha que eu tava na zoeira, tomando meu chandão, uísque, tequila no meio da galera E pra variar, tomando meu champanhe, eu vou pegar, eu vou, eu vou, eu vou pegar Olha que eu tava na zoeira, tomando meu chandão, uísque, tequila no meio da galera E pra variar, tomando meu champanhe, eu vou pegar, eu vou, eu vou, eu vou pegar Olha que eu vou pegar geral, eu vou pegar geral, eu vou pegar geral no meio da galera Olha que eu vou pegar geral, eu vou pegar geral, eu vou pegar geral no meio da galera Olha que eu tava na zoeira, tomando meu chandão, whisky, tequila no meio da galera E pra mariar, tomando meu champagne, eu vou pegar, eu vou, eu vou, eu vou pegar Olha que eu tava na zoeira, tomando meu chandão, whisky, tequila no meio da galera E pra mariar, tomando meu champagne, eu vou pegar, eu vou, eu vou, eu vou pegar Olha que eu vou pegar geral, eu vou pegar geral, eu vou pegar geral no meio da galera Olha que eu vou pegar geral, eu vou pegar geral no meio da galera Olha que eu vou pegar geral, eu vou pegar geral, eu vou pegar geral no meio da galera Olha que eu vou pegar geral, eu vou pegar geral, eu vou pegar geral no meio da galera Toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o suingão Toca, toca, toca levantando o flueirão João Bernardo, na pegada do forró Toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o suingão Toca, toca, toca levantando o flueirão Eu disse, toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o suingão Toca, toca, toca levantando o flueirão É na batida, na pegada, na levada que se toca um fozão O João Bernardo levantando a multidão É na batida, na pegada, na levada que se toca um forrozão Com o João Bernardo levantando a multidão Eu disse toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o swingão Toca, toca, toca e vai tocando o poeirão Eu disse toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o swingão Toca, toca, toca e vai tocando o poeirão Toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o swingão Toca, toca, toca levantando o porão Eu disse toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o swingão Toca, toca, toca e levantando o poirão É na batida, na pegada, na levada que se toca um forrozão Com o João Bernardo levantando a multidão É na batida, na pegada, na levada que se toca um forrozão Com o João Bernardo levantando a multidão Eu disse toca, toca, toca e vai tocando até o chão Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o swingão Toca, toca, toca e vai tocando o poeirão Eu disse, toca, toca, toca e vai tocando até o som Toca, toca, toca e vai tocando o batidão Toca, toca, toca e vai tocando o swingão Toca, toca, toca e vai tocando o poeirão Ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação João Bernardo, na pegada do forró Ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação Aonde eu chego eu arraso Eu desço um litrão Eu tomo é cachaça, pinga com limão Aonde eu chego eu arraso Eu desço um litrão Eu tomo é cachaça, pinga com limão Ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozico, dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozinho, o dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozinho, o dono da ostentação Aonde eu chego eu arraso, eu deixo um litrão Eu tomo é cachaça, pinga com limão Aonde eu chego eu arraso, eu deixo um litrão Eu tomo é cachaça, pinga com limão Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozinho, o dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozinho, o dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozinho, o dono da ostentação Ei, ei, novinha, não me liga não Chegou o negozinho, o dono da ostentação Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal